E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez para mais um vídeo pessoal com uma dica show de bola para vocês. A dica de hoje pessoal é como colar granito sobre piso, é isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui os trabalhos que nós estamos fazendo aqui pessoal. Nós estamos colando peças de granito sobre piso e para esse tipo de colagem pessoal, nós precisamos de um produto de altíssima aderência. Por quê? Porque o piso é esmaltado, então nós temos que ter um produto de alta aderência para colar o granito sobre o piso. Nessas floreiras aqui nós estamos assentando essa peça de granito em volta dessa floreira pessoal. Nós estamos usando aqui um produto que foi lançado esse ano lá na Revestir. É o Fix Tudo Quartz Solite. Esse produto aqui pessoal é um produto monocomponente, ele é de altíssima aderência e eu vou ler aqui para vocês pessoal as especificações dele. Ele é indicado pessoal para selagem de juntas, para utilização em banheiros e cozinhas, ligações estruturais, juntas de conexões de folhas de metal, enchimento e selagem de folgas. Para esse produto aqui pessoal, ele pode receber pintura à base d'água, então você pode selar o que você quiser e depois pintar também. E pessoal, ele é para fixação de todos os tipos de materiais. Em pedras, concreto, mármore, granito, cortiça, polistireno, gesso, vidro, porcelana, cerâmica, aço, chumbo, zinco, cobre, PVC, policarbonato, madeira, pinho, MDF, entre outros. Então pessoal, esse produto aqui é um produto monocomponente, muito forte. Eu já usei ele pessoal, ontem já colamos três das floreiras, essa aqui é uma delas, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou a fixação de um dia para o outro. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação desse produto aqui, o Fix Tudo Quartzolite, produto monocomponente de altíssima aderência, para a gente poder colar essas peças de granito sob o piso. Beleza pessoal? Vamos lá agora para a parte da aplicação. Beleza pessoal, estamos de volta, agora nós vamos partir para a aplicação. Já estamos aqui com o nosso Fix Tudo já no nosso aplicador. E esse produto pessoal, é um produto quatro vezes mais forte que o silicone. Então ele é um produto mais denso, por isso mesmo você tem que pôr um pouquinho mais de força no aplicador aqui, para poder trabalhar com ele. Mas é por causa das características do produto, por ele ser um produto mais denso, ele tem uma garra melhor, uma aderência muito melhor do que o silicone. Então pessoal, aqui a técnica que eu uso é a seguinte, primeiro a gente prepara as pedras, a gente corta os quarenta e cinco, todas as duas pontas estão com quarenta e cinco feitos. E o que eu faço primeiro? Primeiro eu colo as pontas, depois eu colo a pedra maior. Então vamos colar essa ponta aqui, ela já está no lugar, já está no esquadro. Então a gente levanta ela aqui, eu já molhei essa pedra, já tirei o pó dela pessoal. Essa pedra aqui, pode ver que ela está um pouco mendecida, porque a gente tem que remover o pó da base e da peça. Então eu já removi ela aqui, já colei a primeira lateral, vou colar a segunda lateral. E depois que as duas laterais estiverem coladas, a gente só levanta essa peça maior, cola, coloca o esquadro e ela espera o fixa-tubo secar. Beleza? Vamos lá. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui pessoal. Aqui pessoal, para a gente fazer a colagem, como a peça é pequena, a gente faz dois cordões bem juntos um do outro. A gente coloca a pedra, depois movimenta ela, para essa massa se espalhar. Colado aquela primeira pecinha pessoal, agora é hora de colar a peça maior. Com as duas já coladas, já no esquadro, a gente só levanta essa peça grande, coloca dois cordões bem grossos, espalha e vibra para que ele acente. Beleza? Vamos lá. Lembrando pessoal, que a gente já removeu a poeira, tanto da base como da pedra, com uma esponja úmida. Beleza? Pessoal, demos uma acelerada aqui, já passamos cordão em toda a extensão da pedra, como vocês podem ver. Agora, é só de deitar a pedra no esquadro das outras duas e a gente dá uma vibrada para essa massa dar uma espalhada. E aí E aí E aí Beleza, pessoal Detalhe, esse produto te permite Trabalhar com ele, pessoal, até 15 minutos Pra você poder Mexer com as peças, então Você aplicando O fix tudo em qualquer produto Que você for usar Você tem 15 minutos pra poder Mexer com as peças, beleza, pessoal Agora é só conferir o esquadro Esquadrinho conferido Do lado do outro lado agora Beleza É isso aí, pessoal Agora é só deixar as pedras Descansarem sob o fix tudo Que a colagem É garantida Eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal As pedras que nós colamos ontem Essa pedra aqui foi colada agora Mas eu colei as outras floreiras ontem Vamos ver o grau de fixação Desse produto Nas outras floreiras Me acompanha aí Essa pedra aqui, pessoal Foi colada ontem à tarde Vamos tentar tirar ela do lugar Sem chance Só com o trator Pra tirar ela daqui E essa foi a dica de hoje, pessoal Quer colar granito Sob piso cerâmico Sob porcelanato Quer colar vidro Mármore Sob qualquer outra superfície, pessoal Fix tudo Da Weber Quartz Elite Produto monocomponente De altíssima aderência Beleza, pessoal? Fica a dica pra vocês aí E aqui no link abaixo Tem a descrição abaixo Tem o link desse produto aqui, pessoal Pra vocês entrarem lá no site da Weber E conhecer toda a descrição desse produto Pra que ele pode ser usado E tudo mais Beleza, galera? Fica com a dica aí Mais uma vez Curtam, compartilhem esse vídeo Deixem seus comentários Novos comentários formando a matéria Valeu, galera Um abraço Fui!